E após a sua leitura, vamos agora recordar um pouco da vida desta reputante de 70 anos. 1945, pode ser claro. No dia 27 de setembro daquele ano, nasce em Santa Maria Magdalena, do Rio de Janeiro, a filha de Zumbira Bastos e João Cardoso. Uma linda menina, era deitista, a qual tinha outros nove irmãos. Aos doze anos, mudou-se com seus pais para a Guapimirim, também aqui no Rio. Desde o seu, mesmo estudando, colaborava com a mãe ao cuidar dos irmãos, e das tarefas da casa. Quando começou a trabalhar fora, sempre continuava a se preocupar com sua família. E o que ganhava era a paz para ajudá-la em tudo o que precisasse. Aos de nove anos, conheceu o seu grande amor. Evaninho, e casaram-se em 23 de maio de 1970, doando o 3º Campeonato do Brasil, aos 24 anos. Ela adorava chamá-lo, carinhosamente, de Maritinho. Sendo um grande homem, muito responsável. Dessa união, nasceu Alessandra e Michelle. Foram muito felizes durante 29 anos, até que Deus o levou, deixando-a com muitas saudades. Não só dele, como também de seus saudosos pais, de sua querida irmã Sônia e de tantos outros, que deixaram marcas em sua trajetória. Mas a vida continua, e apesar das substituíveis perdas, é muito feliz. Pois tem amigos, família, saúde, e sabe aproveitar, se cuidando e fazendo algo que gosta muito, que é viajar. Isso não sabe, além, é claro, de estar na companhia daqueles que amam, que são vocês. E a todos vocês que fazem parte da sua história, eu quero agradecer por participar neste movimento tão especial em sua vida, e seus familiares, e a população de 70 anos. E mais uma vez, para ela, eu peço uma grande salva e palmas para a nossa, a minha história de hoje em dia.